O Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora tem como principal atividade desenvolver estudos e pesquisas de alto nível com a temática de empreendedorismo e educação empreendedora e disseminar esse conhecimento não só para educadores, mas para toda a sociedade. Os projetos atuais, um dos principais é a curadoria de conhecimento de conteúdo para a plataforma digital. Hoje temos uma plataforma digital que é www.ser.sebrae.com.br. Realizamos eventos para a disseminação desse conhecimento e pesquisas. Estamos com uma pesquisa bem relevante no momento, que é investigar o impacto da educação empreendedora no ensino superior, como que essas metodologias podem ser efetivas e descobrir se realmente elas são efetivas na aplicação da educação empreendedora. Nós temos uma atuação de praticamente dois anos de atividade. O aprendizado é que realmente tivemos que fazer um protótipo, porque nós aprendemos que não precisamos ter uma instalação física para reverberar esse conhecimento. Então hoje temos a mobilização por meio das mídias sociais, por meio da plataforma digital e por meio dos eventos. Ou seja, e também um outro aprendizado é que essa temática de educação empreendedora, ela torna-se cada vez mais relevante para a sociedade, para o futuro do trabalho, que se configura de uma forma totalmente diferente. A sociedade vai enfrentar muitos desafios e a educação empreendedora pode contribuir para responder esses desafios aos problemas que virão com relação à questão econômica, à questão de novos comportamentos, na educação e etc.